E essa música, composição minha, só fala de amor É o swing do E.M.A Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar em seu abraço e não soltar jamais Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá quando a saudade aperta, quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar É o swing do E.M.A Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá Quando a saudade aperta, quando a saudade aperta Quando a mente se lembra, quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eita, moda barbá Pra maltratar o coração É o swing do E.M.A Falando de amor Amor do B A.C.L.B Fora vida